Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E para começar a nossa aula de hoje, a PRO quer iniciar socializando com vocês, compartilhando com vocês uma história que se chama Desculpe-me, que foi ilustrado por Roberta Castro. Essa história tem a ver, tem relação com o que nós iremos estudar na aula de hoje, tá certo? Então, senta aí bem confortável, presta bastante atenção na história, porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. E nessa aula vai ser interessante que você compartilhe também com seus familiares, né? Converse com eles, troque ideias sobre tudo que você aprendeu aqui hoje, porque eles também têm a ver, têm relação com o que você vive em si na sua casa, tá certo? Então, vamos começar? Ela vai começar socializando a história, tá joia? Então, faz de conta que você está naquela roda de leituras lá na sua sala de aula, que você está na companhia dos seus colegas, da sua PRO, né? Senta aí bem confortável para você apreciar essa leitura, tá joia? Então, vamos lá? Deixa para colocar aqui na tela a história de hoje. Desculpe-me, né? Então, a gente observa aí na capa, né? Tem o nome da história, desculpe-me, né? Quem será que está pedindo desculpa, né? Quem está pedindo para ser desculpado? Será que é esse menininho? Como será o nome dele? Você já precisou pedir desculpa para alguém? Você sabe, reconhece a importância de um pedido de desculpas? É tão bom quando a gente, alguém faz alguma coisa de ruim com a gente, e depois pede desculpa, né? Com sinceridade, e não repete novamente, né? Não faz novamente aquilo que nos deixou triste, não é legal? Então, o pedido de desculpa é bem importante. Então, vamos conhecer essa história? Vamos lá. Lucas era um menino muito ativo, mas levado. Às vezes, falava sem pensar. E por isso, quando estava com raiva, acabava magoando e irritando as pessoas. Ó, até falava, ó, palavrão. Desculpe-me, 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 desculpe-me. Mas em seguida, quando via o que tinha feito, pedia desculpas, ele fazia isso o tempo todo. Desculpe-me, tia, desculpe-me, mãe, desculpe-me, amiguinho, e assim por diante. Um dia, na escola, Júlia, uma coleguinha muito comportada, esbarrou nele, e os cadernos dele caíram, acabaram caindo no chão. Ele, então, disse, sua burra, não olha para onde anda, não? Sua cega. Olha só o que Lucas fez, né? Júlia, muito tímida, disse que tinha sido sem querer e, com os olhos cheios de água, se afastou. Depois de alguns minutos, Lucas viu o mal que tinha causado a Júlia e, mais uma vez em sua vida, disse, Júlia, desculpe-me, eu estava nervoso, tá bom? Então, a professora, que tinha presenciado tudo, entregou uma folha de papel a Lucas e pediu, amasse-a. Um pouco amedrontado, Lucas amassou, amassou o papel até fazer dele uma bolinha. Agora, disse a professora, abra a bolinha e deixe o papel como estava antes. Lucas, então, abriu o papel, esticou o máximo que pude. Ele estava cheio de pregas do amassado. Por mais que tentasse, Lucas não conseguia fazer o papel ficar como era antes. Então, a professora disse, Lucas, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados, mesmo quando pedimos desculpas. Conseguiu controlar as palavras? Conseguiu controlar as palavras, ser mais paciente e pensar antes de falar. Para conseguir essa mudança, contava até 10, quando estava diante de uma situação em que podia perder o controle ou magoar alguém. Contando até 10, tinha tempo para pensar melhor no que fazer ou falar. Ele contava de 1 até 10, para se acalmar. E esta lição aprendia quando era criança. Aprendida quando era criança, muito ajudou em sua carreira, pois um piloto de avião transporta vidas e precisa estar sempre muito calmo e seguro quando está pilotando. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos com nossas ações ou com nossas palavras, mesmo tentando consertar o erro, pedindo desculpas, poderá acertar demais. Perdi desculpas é um gesto de educação, sempre devemos praticá-lo, mas desculpas não apagam mágoas nem decepções e também não consertam corações amassados. Vocês curtiram essa história de Lucas? Vamos fazer, experimentar o que Lucas fez aí na história? Pega aí um pedacinho de papel na sua casa. A própria pegou aqui um pedacinho de papel. Pega aí um pedacinho de papel e vamos testar para ver se realmente acontece o que aconteceu na história de Lucas, né? Pega aí seu papelzinho e amassa ele, amassa todinho, bem amassadinho. Deixa, ó, uma bolinha. E agora, ó, tenta abrir esse papel e deixa ele, ó, esticadinho. Vamos tentar? Será que a prova vai conseguir? Olha só, todo amassado. E é como a professora de Lucas explicou para ele, né? Pedir desculpa é um gesto de educação, de gentileza, né? De que você reconhece, mostra que você reconheceu, mostra para a pessoa que você reconheceu que errou com ela, né? Que foi rude com aquela pessoa, mas não vai, ó, a pessoa vai continuar marcada pelo seu gesto de grosseria, né? Suas palavras que magoaram aquela pessoa, né? Então a gente precisa pensar antes de agir, antes de falar qualquer palavra que possa magoar alguém. Às vezes a pessoa fica magoada mesmo, mesmo a gente pedindo desculpas, né? A gente tem que fazer esse exercício de tentar, né, desculpar aquela pessoa por algo que ela fez com a gente. Então é importante que a gente busque, né, não magoar essas pessoas. Claro que a gente não é perfeito, né? Acontece, às vezes a gente esbarra no colega no recreio, né? Acontece alguma coisa que a gente não gostou, não gostou muito naquele momento, né? Discutiu com um colega, acontece. Mas a gente precisa buscar, como o livro fala, né? A gente precisa buscar evitar que situações como essas aconteçam, né? E aí a PRO deu dicas para Lucas que foi respirar, contar até 10, né? Para a gente pensar, oxigenar o cérebro, para a cabeça ficar bem fresquinha e não fazer bobagem, né? Então vamos lá agora para a aula. O que será que tem a ver, né? Qual será a relação dessa história, Proiane, com a aula de hoje? Eu vou mostrar para vocês. Olha só o slide aqui da aula, ó. O tema da nossa aula de hoje é as regras da minha casa, né? A aula de número 141 de Ciências Humanas. Então, quando a PRO trouxe esse livro, né? Para compartilhar com vocês, é porque às vezes, né? Em nossa casa, às vezes a gente magoa, a gente chateia, o irmão, o papai, a mamãe. E às vezes a gente nem pede desculpas, né? Então é importante a gente começar dentro de nossa casa com as pessoas que a gente convive todos os dias, né? Que são as pessoas que cuidam da gente, que nos apoiam, que nos protegem, né? Então, esse livro a PRO trouxe para compartilhar com vocês, porque a gente aprende a ser educado, gentil, bondoso. Não é para fazer essas coisas com as pessoas da rua, não. Também, né? Mas primeiro a gente tem que começar a ser gentil e bondoso com as pessoas de nossa casa, tá certo? Por isso que a PRO trouxe esse livro, né? E quais são as regras aí da sua casa? Na verdade, ou melhor, a PRO vai mudar a pergunta. Na sua casa tem regras? Tem regras para todo mundo? Ou tem regras só para as crianças? Tem regras também para os adultos? Todo mundo aí da sua casa segue as regras? Ou tem gente que não segue as regras direitinho, né? Quem criou as regras da sua casa? Foi uma pessoa só que criou as regras? E aí fica falando, não pode, não pode, não pode, não pode? Ou vocês conversaram, né? Pensaram qual é a melhor forma, né? De resolver os conflitos aqui na nossa casa? Foram regras conversadas, criadas coletivamente? Ou uma pessoa só criou as regras? Fica uma pessoa só observando quem cumpre ou quem não cumpre as regras? Ou todo mundo, né? Se empenha em compartilhar e em seguir essas regras? E aí, vamos lá conversar um pouco sobre isso? Por que será que é importante, né? Ter regras em nossa casa, né? Então, o que são regras, né? As regras, elas são importantes. E vai ter uma aula que a Paula vai falar um pouco mais sobre isso. Mas as regras são importantes, né? Porque nós, seres humanos, a gente vive em comunidade. A gente vive num coletivo. A gente não vive sozinho numa ilha. Alguém aí mora sozinho numa ilha sem ninguém por perto? Nem aquele adulto que mora sozinho numa casa, ele vive sozinho no mundo. Ele precisa em algum momento sair da casa dele, pegar ônibus, ou ir pro trânsito, né? Ou ir no supermercado. Então, e pra gente conviver nesses ambientes, nós precisamos ter regras, né? Porque ninguém pode fazer o que quer, na hora que quer, como quer e do jeito que quer não, né? Senão vira bagunça, né? Senão cada um faz o que quer, do jeito que quer. E aí, acaba a gente invadindo o direito do outro, né? Porque o nosso direito acaba com o começo do outro. Então, eu posso pegar, né? Aqui, por exemplo, tem um álcool que é coletivo. Aqui, todo mundo das prós que gravam aulas. Das prós e dos prós, né? Dos professores que gravam aulas. Já pensou se a Proiane gastar todo o álcool de uma vez só? Eu vou estar desrespeitando os outros professores, né? Então, a gente precisa ter regras pra que a gente consiga conviver de uma maneira, ó... Agradável, sem desrespeito ao outro, né? Então, em nossa casa também é preciso haver essas regras, né? Então, certamente aí na sua casa deve ter uma ou outra regra. Pensa aí direitinho, né? Quais são as regras? Será que tem horário pra dormir? Horário pra acordar? Horário pra se alimentar, né? Será que na sua casa você pode comer a hora que você quiser? Ou tem alguns horários, né? Que a mamãe fala, agora não é hora de comer. Espera um minutinho, espera a hora do almoço. Ou você pode comer bala, chupar bala e chupar chiclete em qualquer hora do dia, né? Então, se você não pode chupar doce, comer doce em qualquer hora do dia, é porque tem uma regra em sua casa. E por que será que tem essa regra, né? Ah, mas é tão chata, eu queria chupar o doce na hora que eu quisesse. Mas por que será que a mamãe e o papai falam, não pode comer o doce agora, só depois do almoço? Por que será que existe essa regra chata, que eu sei que tem criança aí que acha chato? Por quê? Porque se você comer um docinho antes, né? Você vai perder o apetite pra comer a principal refeição, que é o almoço, ou o café da manhã, ou o jantar. A sobremesa, o doce, não é uma refeição principal, né? Que vai nos deixar fortes e saudáveis. O doce é um complemento, né? É um agrado, assim, pra deixar, né? Pra gente ficar saboreando. E o almoço, não. Feijão, arroz, farinha, carne, né? É a principal refeição, que é a que vai nos dar, ó, sustança, né? Então, a gente não pode pular as etapas. Então, isso é uma regra, né? Outra coisa que a Pró quer saber de vocês. Você segue as regras da sua casa? Você segue todas as regras? Ou você não? Deixa ele seguir algumas, né? Pensa aí um pouquinho em todas as regras da sua casa. Será que na sua casa você pode entrar de calçado, né? O calçado que veio da escola. Será que você pode entrar, né? Ou será que você pode sair aí, ó, de toalha pela rua? Ou você pode andar aí sem roupa pela casa? Será que você pode? Né? Então, a gente tem que ter algumas regras de convivência, né? A gente precisa ter essas regras pra organizar, né? O ambiente em que a gente vive. Organizar as pessoas, né? Pra gente saber o que vai acontecer. Então, é importante. Tá certo? E aí, outra pergunta que a Pró quer saber de vocês. As regras da sua casa são as mesmas regras da sua escola? Geralmente, não, né? Geralmente, tem casas, né? Algumas casas têm algumas regras bem rígidas. Outras casas têm regras mais flexíveis, né? Que a mamãe e papai negociam. E aí, permite que você, né? Flexibilize aquela regra. Por exemplo, você estuda à tarde. E aí, a mamãe permite que você... Se no dia anterior, você fez alguma coisa, né? Assistiu algum... Um jogo de futebol, por exemplo. Final de campeonato do time que você gosta. E aí, você dormiu um pouquinho mais tarde. Então, a mamãe e o papai, no outro dia, sabem. Entendem que você dormiu mais tarde. Que no outro dia, é normal você acordar mais tarde, né? Mas, se você estuda de manhã, essa regra vai ser difícil de você cumprir. Porque você tem horário para chegar na escola, né? A escola tem horário de chegada, horário de saída. Tem horário do recreio, horário da merenda, do lanche, né? Então, a gente tem horário para tudo na escola, né? Então, nem sempre as regras de nossa casa são as mesmas na escola. E a gente... Às vezes, tem crianças que chegam e falam, Oh, Pró, mas na minha casa eu faço isso. Né? Mas a sua casa tem um tipo de regra. Na escola tem outros, né? Porque são outras relações. A gente faz outras coisas na escola. Na verdade, tem muito mais gente numa escola. Já pensou? Então, a gente precisa ter umas regras, às vezes, bem diferentes na escola. Porque tem muita gente. Tem muita coisa funcionando. É funcionário, é aluno, é professor. Né? Às vezes, a gente recebe material na escola. Então, a gente precisa... Todo mundo lá da escola precisa seguir, conhecer as regras. A mesma coisa em nossa casa, né? Quando nasce uma criança nova, né? Aquele filme, O Poderoso Chefinho é interessante, né? Porque mostra que tinha um irmão mais velho que está à espera de um irmão mais novo. E ele tenta explicar as regras da casa para aquele irmão mais novo. Então, o irmão mais novo joga o brinquedo no chão. E ele fala, não pode jogar o brinquedo no chão, né? Então, na hora da comida, por exemplo. Então, quando chega uma criança nova na família, é normal os familiares ensinarem àquela criança como é que funciona a casa. Olha, não pode riscar na parede, né? Não pode deixar roupa em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Roupa suja, a gente guarda aqui. O lixo, a gente joga ali naquele local. Restos de comida, a gente coloca em tal lugar. Quando terminar de comer, a gente guarda os talheres e os pratos em tal lugar. Então, tem todo um conjunto de regras em nosso lar. É verdade? Então, como a Pró falou, por que será que é necessário, então, depois disso que a Pró explicou para vocês, por que será que é necessário, então, definir regras, né? Para a gente conseguir viver em harmonia, né? Para todo mundo conseguir desenvolver suas atividades. Mas, como a Pró falou, já pensou se na família as pessoas não tivessem algumas regras, né? Cada um fizesse o que quisesse, na hora que quisesse, ia ficar confusa as relações em nossa casa, né? Porque cada um ia guardar a roupa onde quisesse, né? Cada um ia comer na hora que quisesse, né? E é preciso ter esses ajustes, essa organização, tá joia? Então, é necessário a gente seguir por isso. Porque nós, como a Pró falou, a gente não vive só. A gente vive em comunidade, né? E é preciso que todo mundo entenda. É por isso que a Pró falou que é interessante que todo mundo que vive nesse espaço converse sobre a regra, né? As regras. Porque o ideal é que elas sejam justas, elas sejam justas e sejam boas para todo mundo, né? Engraçado que lá na escola que a Pró trabalha, né? As crianças, elas querem sempre, elas querem ter mais tempo de recreio, né? E elas querem jogar futebol todos os dias. Só que na escola, na minha, eu tenho certeza que na sua escola também é assim. A gente não tem uma quadra de futebol para cada turma, né? É um campinho só de futebol, né? Para todo mundo poder jogar junto. Então, já pensou, se uma turma só pudesse jogar futebol, as outras turmas iam ficar felizes? Não, né? Todo mundo quer brincar de futebol. Então, para haver uma organização, as Prós dividem. Cada dia da semana, uma turma brinca lá no campinho, né? E para ser justa... Já pensou, se uma turma ficasse fora, não seria justo, né? Então, a regra tem que ser justa e tem que ser boa para todo mundo. Não adianta ficar bom só para a turma do primeiro ano. Tem que ficar bom para a turma do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Então, na casa da gente, é a mesma coisa. Tem que ser regras que sejam boas para a mamãe, para o papai, para os filhos, né? Então, tem que ser regras que todo mundo entenda por que aquela regra existe, né? E que seja justa. Uma regra que seja... Que todo mundo, né, esteja legal curtir naquele momento. Só que tem regras que nem sempre a gente vai gostar, né? Por exemplo, quando a Pró era criança, a mamãe e o papai da Pró falavam assim... Ah, é hora de dormir. Quando dava, nove horas. A Pró não gostava. A Pró ficava chateada. A Pró ficava triste, esvangada. Mas por que eu tinha que dormir cedo? Porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para estudar. Então, nem sempre a gente gosta. Não importa. Mas as regras são necessárias porque senão, no outro dia eu ia acordar atrasada. Eu ia acordar cansada, de mau humor. Ia para a escola já irritada. Não ia aprender tudo que era necessário, né? Então, aquela regra que eu não gostava era importante. Então, às vezes, nem sempre a gente vai gostar da regra, né? Mas a gente precisa entender por que ela existe, tá joia? Então, se você não estiver entendendo alguma regra de sua casa, converse com a mamãe, converse com o papai, tenta ver qual é a melhor forma de ajustar essa regra. Tem regra que dá para a gente ajustar, tem regra que não dá não, tá joia? Então, a gente já conversou sobre isso, né? Que as regras da nossa casa são diferentes das regras da nossa escola, né? Aqui, ó, a prova é socializar com vocês algumas regras que tem nas escolas. E vocês vão ver que em casa não tem, tá certo? Olha só, na escola a gente pode fazer uma pausa quando está zangado. Essa aqui dá para a gente fazer em casa, ó. De quando a gente está zangado, a gente fazer uma pausa, falar... Eu posso ficar aqui um pouquinho quietinho, depois a gente conversa. Deixa eu me acalmar e depois a gente conversa. Essa aqui, ó, dá para a gente fazer em nossa casa, né? Vamos ver a outra, ó. Eu posso cuidar do meu material. Essa aqui também dá para a gente fazer em casa e na escola, né? Tanto de fazer uma pausa para respirar, se acalmar, contar até 10, né? Para não fazer alguma besteira, alguma bobagem, né? Para irritar, magoar alguém. Tanto cuidado material, né? Então, essas duas regras a gente pode fazer nos dois ambientes. Outra, ó. Eu posso ouvir a professora com atenção, né? Agora que a gente está estudando de forma remota, né? Vocês estão ouvindo a prova da casa de vocês. Mas em casa, geralmente, quem é que você vai ouvir com atenção? Não vai ser a prova. Vai ser quem? A mamãe, o papai, os adultos aí da sua casa que cuidam de você, né? Também as outras crianças, né? Todo mundo que mora em sua casa, certo? Outra coisa, ó. Outra regra da escola. Vamos ver se essa aqui a gente consegue fazer em casa, ó. Eu posso levantar a mão quando quero falar. Em nossa casa, a gente precisa levantar a mão toda vez que quiser falar? Na escola, por que será que existe essa regra de levantar a mão quando você quiser falar? Porque já pensou uma sala com vinte alunos, com vinte e cinco alunos? Se todo mundo falar na hora que entender, que quiser, na hora que achar legal falar... Imagina, vai ficar uma bagunça, uma zoada. A prova não vai conseguir entender ninguém. Em nossa casa, como tem menos pessoas, né? Tem menos crianças, a gente consegue falar, né? Sem precisar pedir autorização, pedir permissão. Ó, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Não precisa, né? Então, em casa a gente consegue conversar sem, ó, levantar a mão. Outra regra de escola, ó. Eu posso esperar a minha vez. Aqui na escola, essa regra é extremamente necessária, né? Porque são muitas crianças pra usar o mesmo banheiro, muitas crianças pra usar o bebedouro, muitas crianças, né? Pra olhar a atividade. Então, as crianças da escola precisam realmente esperar a sua vez na fila, né? Lá na sala de aula, né? Pra entrar no ônibus, pra sair do ônibus, pra pegar o lanche, né? Em casa, quando você tem mais de um irmão, a gente precisa esperar a nossa vez, né? Aí a mamãe fala, não é a sua vez ainda. Aí você precisa esperar, né? Mas nem sempre a gente... Às vezes a criança que tem um irmãozinho só, é filho único, ela não passa muito por isso, né? Outra regra da escola, ó. Eu posso respeitar meus colegas. Isso aqui na escola é extremamente importante. E em casa a gente também precisa, né? Seguir essa regra. Outra, ó. Eu posso fazer uma pausa quando estou zangada, que foi o que a Pró falou. Posso fazer os meus trabalhos com capricho também, que serve pra escola ou pra casa, né? Agora a Pró mostrou regras da escola, algumas servem para a nossa casa, né? Agora a Pró vai compartilhar com vocês algumas regras que algumas famílias têm, né? E aí você vai observar se na sua família é assim ou não, né? Então tem famílias que têm a regra, ó, de manter a cama sempre arrumada. Então ela acordou, arruma logo a cama, né? Arruma a cama, tira o pijama, guarda o pijama direitinho, deixa tudo organizadinho. Tem casa que não tem essa regra, né? Mas tem casa que essa regra é muito importante. Outra regra, ó, que tem famílias que têm, ó, tirar a toalha molhada da cama, né? Então pegou a roupa molhada, toalha molhada, pendura no varal, né? Tira lá da cama, porque senão a cama vai ficar toda molhada. Na sua casa tem essas regras. Outra, ó, comida e bebida só na cozinha. Então nada de comer, lanchar, merendar no quarto, né? Tem família que não, que não liga, pode comer no quarto, né? Só que aí tem que ter o problema de comer no quarto, né? É cair restos de comida na cama e aí a baratinha, ó, vai lá roer a nossa roupa de cama. Outra regra, né, que é importante que algumas famílias têm, ó, é organizar o material escolar. Então ter um cantinho pra você guardar o seu material, porque senão a casa os materiais vão ficar todos espalhados e quando você precisar, você pode não encontrar, né? Algum material que precise. Outra regra, ó, organizar os brinquedos, né? Então, deixar os brinquedos organizados. Tem família que não tem essa regra tão rígida. Tem outros que não, a criança só pode sair pra brincar, só pode fazer alguma outra coisa depois que organizou toda a caixinha lá de materiais. Outra regra, ó, que algumas famílias têm, organizar as gavetas, né? Então tem criança que deixa a gaveta assim, ó, toda bagunçada. Então é importante, né, deixar a gavetinha arrumada, né? Se você não souber arrumar, pelo menos você não bagunça, né? Esse é o lima da proia. Se você não souber arrumar, eu falo sempre a minha filha. Não sabe arrumar, então não bagunce, porque você vai ter que colocar tudo no lugar de novo, né? Outra coisa, ó, roupa suja no cesto, né? Então, ó, não jogar no chão, deixar espalhada, jogar sempre a roupa suja no local certo, né? Pra quando for levar pra lavar, saber direitinho que aquela roupa é suja, né? Outra regra importante que algumas famílias têm, ó, apagar as luzes ao sair. Então, saiu do quarto, apaga a luz, tá com a luz acesa, apaga a luz. Saiu da sala, apaga a luz, desliga a TV, desliga o som, né? Então, ter sempre esse hábito, né? Então, como a gente viu, tem várias regras que, né, as famílias, como nós já estudamos aqui no primeiro ano, as famílias não são iguais. Então, as regras também não seriam iguais. A prova pode ter falado aqui alguma regra que na sua família tem ou que não tenha, né? E é normal, né? Então, é importante a gente ficar de olho, ó, nessas regras de convivência que devemos ter em qualquer ambiente. Nem isso de deixar arrumado, deixar o ambiente arrumado. Isso é importante em qualquer lugar que você vá, né? De desligar a luz no ambiente que você não tiver mais, né? De você dar descarga, por exemplo. Os meninos levantarem a tampa do vaso sanitário. Então, tem regras que são importantes, seja na escola, seja em casa, né? Então, uma coisa importante que a PROC é compartilhar com vocês, que são regras gerais que a gente precisa ter em qualquer ambiente. Se você desarrumou, né? Se você tirou alguma coisa do local, você tem que fazer o quê? Arrumar. Então, se você desarrumou, você precisa arrumar, né? Se você, ó, abriu, se você abriu uma porta, se você abriu a porta do armário, abriu uma gaveta, abriu um saco de biscoito, se você abriu, o que a gente tem que fazer? Fechou. Não deixa lá para outra pessoa fechar, não. Se foi você que abriu e você terminou de usar, fecha, certo? A mesma coisa que se você desarrumou, você mesmo arruma. Se você abriu, você mesmo fecha, tá bom? Outra regra, ó, se foi você que sujou, né? Você deixou cair ali um suco, caiu um biscoito, um pedaço de pão, você tem que ir lá, ó, catar, limpar, buscar ajuda, pelo menos. Eu não sei limpar, PROC. Tá muito difícil limpar isso aqui, então busque ajuda, né? Não pode deixar sujo lá, né? Outra coisa, ó, se você acendeu, né, se você ligou a televisão, se você ligou a lâmpada, né, se você ligou algum eletrodoméstico e você terminou de usar, ó, apague, né? Não deixa lá a televisão ligada sozinha, né, não deixa lá as coisas funcionando sozinhas, não. Ligou, terminou de usar, apaga, tá joia? Se você pegou, né, se você pegou o controle remoto, se você pegou o lápis de cor, se você pegou um brinquedo, você terminou de usar, o que você tem que fazer depois? Guardar, né, não deixa à toa não, guarda, tá certo? Essa bolinha de papel aqui, por exemplo, ó, que a PRO pegou, amassou pra mostrar pra vocês, a PRO, quando terminar a aula, aqui a PRO vai jogar na lixeira, né? É assim que a gente tem que fazer, tá bom? Então, se acabou, por exemplo, ó, se acabou o leite, acabou o nescau, acabou o biscoito, o que que você vai fazer pra deixar lá a vasilha, lá, vazia, né? Lá na geladeira, não, né? A gente tem que, ó, se acabou e você tem como repor, né? Você coloca lá, devolve mais leite, devolve mais biscoito. Se acabou, a embalagem tá vazia, joga a embalagem fora, porque já pensou, a pessoa vai achar que tem, vai achar que tem o suco, vai achar que tem o leite. Então, se acabou, reponha, se não tem pra repor, descarta, joga fora, guarda, né? Informa, ó, acabou, não tem mais leite não, certo? E se você tiver dúvidas, ó, se você não sabe como agir, eu não sei, PRO, qual é a regra, eu não sei com o que fazer, sujou aqui, derramou uma coisa muito ruim de limpar, o que que eu tenho que fazer? Pergunta, né? Pergunta a um adulto, pede ajuda a alguém, né? Mas não deixa lá, né, sem fazer nada, não. Se você não entende, se você não sabe, se você não consegue, pede ajuda, tá bom? Então, ó, com uma carinha da menina, se você não sabe, pergunta, pede ajuda. Tá joia, gente? Então, que tal você conversar com a sua família sobre as regras de convivência da sua casa, né? Fazer cartazes, conversar, fazer uma roda de conversa aí na sua família, conversar sobre as regras, o que que não tá legal, o que que pode melhorar. E aí vocês, com certeza, as relações aí na casa de vocês vão ficar, ó, muito melhores. Tá certo, gente? Então, nós vamos ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.